O NET Dicas, de volta ao Jornal Cidade, agora apresentando novidades depois de 10 anos, que a gente começou a falar sobre o uso da internet, pelas ferramentas, as novidades que facilitavam a vida do usuário. Agora voltamos com muito mais novidades, muito mais recursos que surgiram e que modificaram a vida das pessoas ao longo desses 10 anos. Modificaram o jeito como as pessoas trabalham, como elas estudam, como elas se divertem. E nós vamos começar a ver algumas ferramentas e alguns serviços que podem ajudar você no seu dia a dia e matar a sua curiosidade sobre novidades relacionadas com tecnologia e com internet. Essa primeira apresentação, dentro dessa volta do NET Dicas, nós vamos falar sobre uma ferramenta bastante comentada, chamada Twitter. Muita gente comenta na televisão ou mesmo nas conversas do dia a dia sobre o Twitter, porém, muita gente ainda não usou, não conhece, muitas vezes nem sabe para que serve. Então nós vamos conhecer um pouco mais sobre o Twitter, que é uma ferramenta de comunicação, também chamada de rede social, porque permite que as pessoas se conheçam, troquem informações, acompanhem as informações da vida de outras pessoas. Então nós vamos conhecer isso através do site do Twitter, que é também conhecido como um microblog. Bom, vamos entender melhor o que é tudo isso então. Para se começar a utilizar o Twitter, você precisa acessar o endereço do serviço e fazer um cadastro. Assim como você faria num serviço de e-mail, você coloca o seu nome de usuário, cria uma senha e a partir de então você consegue acessar as informações básicas, as instruções básicas, que vão te guiar pelo processo de twittar, que é o verbo que a gente utiliza quando você está postando informações nessa rede social chamada Twitter. As informações postadas, elas são muito curtas. Você não pode escrever mais do que 140 caracteres cada vez que você enviar uma informação para o sistema. 140 caracteres ou 140 letras, acredita-se que são suficientes para você contar de maneira bastante sintética aquilo que você está interessado, aquilo que você está fazendo ou aquilo com o que você está se preocupando naquele momento. A ideia principal do Twitter é que as pessoas sigam umas às outras. Eu posso seguir diversas pessoas e da mesma forma essas pessoas e outras, que não necessariamente são as mesmas, podem me seguir também. E essas pessoas seguindo umas às outras acompanham as mensagens que são trocadas ou que são enviadas através do serviço chamado Twitter. Quando eu envio uma mensagem de 140 caracteres, todas as pessoas que me seguem acompanham, leem essa mensagem e podem ou responder a minha mensagem ou reenviar essa mensagem para outros seguidores dessas pessoas. Ou seja, uma mensagem ela começa a ser replicada, replicada e enviada para os conhecidos dos conhecidos até chegar a milhares ou milhões de pessoas. Ou simplesmente ler a mensagem e não atuar, não responder e nem replicar. Porém, dessa forma, acredita-se que você consegue divulgar uma quantidade de informação pequena que chega a um grupo muito grande de pessoas. Então, tornou-se um meio de comunicação hoje tão importante quanto o próprio e-mail ou os blogs ou os grupos de mensagem que existiam primeiramente na internet. Você hoje consegue encontrar, por exemplo, notícias, novidades dentro do Twitter de maneira muito mais rápida do que você encontraria num site de busca ou num portal de notícias. Porque as pessoas estão comentando exatamente em tempo real sobre o que está acontecendo. E quando você sabe que houve algum acontecimento ou algo de importante, você entra no Twitter, faz uma pesquisa rápida e você, a partir daquelas palavras-chave, vai encontrar o que as pessoas estão comentando sobre aquele tema, aquelas palavras. Com isso, a notícia em tempo real consegue ser divulgada não pelos órgãos de imprensa, pelos órgãos de mídia, mas acabam sendo divulgadas pelas próprias pessoas que são ou testemunhas ou que ficaram sabendo daquelas notícias. Isso tem mudado bastante a forma como as pessoas encontram informações, encontram novidades. Tem uma série de utilidades, o Twitter, uma delas é a utilidade comercial, onde você pode também, como comerciante, oferecer produtos, fazer promoções, contar novidades sobre a sua empresa, sobre os seus serviços. E também, do outro ponto de vista, comercialmente, muitos usuários, clientes, têm usado o Twitter para reclamar sobre serviços mal prestados ou produtos que não funcionam da maneira como se esperava. Quando uma dessas pessoas comenta negativamente sobre uma empresa ou sobre um produto, imediatamente os seus amigos replicam, mandam para frente essa mensagem, o que pode causar um dano para a imagem da empresa. E a empresa, muitas vezes, atua rapidamente para conseguir conter essa disseminação da informação negativa, o que tem resultado em resolução de problemas que um cliente ou um usuário não conseguia resolver da maneira tradicional. O Twitter, então, tem diversas utilidades. A primeira delas era simplesmente conectar pessoas, trocando informações pessoais. Depois, ele passou a ser usado como uma ferramenta de instrução ou de aquisição de novidades, de informações e de notícias. E, mais recentemente, o uso comercial. Para poder usar o Twitter, não há nenhum mistério. Você só precisa saber o que quer contar para os seus colegas e acompanhar o que os seus amigos, o que as pessoas que você conhece, que você está seguindo, estão contando dentro daquele ambiente. Muita gente começa apenas ouvindo, depois de um tempo que aprendeu, mais ou menos, o mecanismo do Twitter, e essa pessoa começa, então, a publicar e postar informações no Twitter. Essa é a ideia central e é uma ferramenta que vem para modificar bastante a maneira como as pessoas trocam ideia, como as pessoas batem papo e, principalmente, como elas encontram umas às outras. Então, próxima semana, mais um NetDicas com mais novidades de tecnologia e de internet aqui no Jornal Cidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho